Mas os mistérios do mundo devem ser protegidos mais do que resolvidos. Sou apenas mais uma de seus protetores. Não sei o que o futuro reserva, Jonah. Mas seja lá o que estiver por vir, eu mal posso esperar. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Já, senhorita? Obrigada. Por ora, é bom estar em casa. Obrigada.